Fala gente, carioca no Japão, carioca, beleza? Na moral? Tranquilão? Então, aproveitando que eu acabei de postar o último vídeo, né? Falando sobre os membros, eu queria pedir um grande favor para todos vocês que estão inscritos no meu canal. Como vocês podem ver, eu não tenho experiência com edição nem nada. E, a princípio, eu não quero fazer... não é porque eu não gosto nem nada. Eu não quero fazer... não tenho intenção de fazer nenhuma edição, porque meus vídeos, obviamente, são gravados do começo ao fim. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem em uma coisa, né? De agora em diante, com certeza, vai ter vídeos grandes, muito maiores do que eu já postei. E eu vou precisar o quê? Cortar, juntar, né? E eu queria que vocês me ajudassem me ensinando algum programa, né? Para Windows, né? De edição de vídeo, mas que seja fácil de mexer para mim, né? Porque eu não tenho muita experiência e eu também porque eu não quero pegar um programa que dá para fazer um filme, num filme, mas... e no final das contas eu não consegui fazer o básico, né? Que é cortar, juntar, essas coisas, né? Ou colocar uma legenda, né? Então, eu quero ajuda... eu quero e preciso muito da ajuda de vocês para poder, né? Fazer essas edições simples, né? Nos vídeos, né? Então, somente quem... eu entendo que muitos já ouviram falar alguma coisa, mas eu gostaria muito que somente aqueles que usam, já usaram... Perdão, usam, já usaram esse tipo de programa, que tem experiência, coloca nos comentários aí o nome dos programas, né? Não precisa... pode ser pago, tá? Ou pode ser gratuito, tanto faz, né? Vão dando suas experiências aí e, obviamente, né? Eu vou testando um, testando o outro, até eu encontrar um que eu me sinta bem, que dê para usar normalmente. E... e que esses programas de preferência, porque eu faço os vídeos em Full HD ou em 4K, né? Que não perca a qualidade, né? Porque, às vezes, eu pego um vídeo aqui e coloco no computador, do que eu fiz no celular, a qualidade está ótima, né? Aí eu mando... eu tenho um programinha básico aqui, que corta essas coisas, né? Mas quando eu encodo ele, aí a qualidade cai, mesmo estando... encodando no mesmo... como se fala? Sem mudar o nível da qualidade, né? Não sei porquê, também não entendo disso, né? Então, por favor, se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito agradecido, tá bom? É nóis! Tchau! 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 Tchau!